Oi gente, bom dia. Gente, ontem aconteceu uma coisa meio chata de novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já chequei aquele ninho, tá? E não mostrou nenhum agora, eu vou mostrar esses... Lá, errei. Pra vocês. E aquele lá, como é que tá? E contar algumas coisinhas. Bom, vamos lá. Olha aquele carinha ali, ó. Olha o rostinho dele, gente. É sangue. Vocês tão vendo? Isso aí é sangue. Eu não posso chegar muito perto, porque senão ele vai fugir de mim. Deixa eu ver se eu consigo chegar com o braço só e a câmera mais perto. Ele vai fugir. Bom, isso já aconteceu ontem, tá? Foram os pais que fizeram isso nele. Acabou bicando o bico dele perto da boca, em cima do narizinho. Acabou machucando, ele tava cheio de sanguinho. Agora já secou, porém ele tá bem. Por que que isso aconteceu? Porque esse danadinho fica vindo no ninho dos pais e ele quer entrar dentro do ninho. E como a mamãe já tá com o filhote, eu acho que os pais ficam com ciúmes e acabam tirando ele de lá. Olha ele lá, quietinho. Ele foge, não adianta. E, bom, não tem o que fazer. Ele consegue entrar e sair da gaiola, como eu já contei pra vocês. Não sou eu que coloco e tiro ele aí. E eu já tentei prender ele na gaiola do Kikito, porém ele também escapa. Ele não tem gaiola pra deixar ele preso. Ele vai acabar voltando lá, então ele vai ter que aprender sozinho, se não é pra ele voltar lá. Aqui, galera. Eu acho que não vai nascer nada, tá? Porque aqui, ó. Um ovo só, na verdade, já. O outro não sei o que aconteceu com ele. Sumiu. Provavelmente ela comeu. Não sei porque que ela fez isso dessa vez. Mas. Que bem, né? Agora vamos checar isso aqui. Ai, não acredito. Não acredito. Mais um. Sai um pais. É, gente. Ai. Vocês estão vendo? E aqui já tem outro. Outro bebê que morreu. Esse aqui tá aqui ainda. Eu vou deixar ele aí. Olha o que que tão. Olha o que que tão. Vai, o que que tão. Então vamos voltar esse aqui pra cá. Hum. Ah, gente. O segundo que nasceu. Quer dizer, o segundo que já morreu desse ninho. E esse outro que já tá aqui morto. Dentro do potinho. Nossa, olha como esse aqui tá frio. Quieto. E aquele lá. E aquele lá. Bom, morreu também. Ele é dessa gaiola, gente. E agora talvez esteja não está bom aqui. Tá vendo? Eram dois aqui. Eram três. E o outro morreu daqui. Ai, 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 viu? Então, e aqui temos dois ainda. E acho que nem vai nascer mais. E aí, gente. Temos cinco bebês. Nasceram oito. E três morreram. E os ovos dos outros que estão aí. Eu acho que não vai nascer mais. Agora eu vou enterrar esses daqui. E é isso aí. Fiquem com Deus, gente. Só tô trazendo esse vídeo pra atualizar vocês o que tá acontecendo. Ai, deixa eu guardar essa cadeira. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço pra vocês. Fui.